Hoje eu trouxe um novo desenho antigo pra refazer, e nele eu tento trazer principalmente um pouco mais de personalidade através da pesquisa. Eu sou a Maki, e vamos dar outra cara pra um desenho que eu fiz lá em 2013. Como eu disse, esse é um desenho que eu fiz em 2013, e como alguns já sabem, porque eu falei sobre isso em outros vídeos também, desde que eu comecei a de fato criar do zero os meus desenhos, o que eu mais gostava de fazer era qualquer coisa que tivesse machados, espadas, armaduras, magias e afins. Então ainda tem muita coisa do tipo por aqui guardada nos papéis e nas pastas que eu tenho ali de desenhos. Esse provavelmente era o típico guerreiro que eu queria fazer e nada mais. Nessa época eu ainda não conhecia nenhum tipo de recurso de pesquisa, e acabava só desenhando o mesmo que eu ia conseguindo fazer de cabeça. Ao longo dos anos a gente vai reunindo algumas informações, e também vai desenvolvendo a nossa percepção visual. Então conseguimos ir evoluindo a forma de pensar e gerar ideias. Eu evoluímos o nosso traço, a nossa técnica, e a nossa bagagem vai ficando cada vez mais robusta quanto mais vamos caminhando e aprendendo novas coisas pelo caminho. É assim que eu penso vendo hoje o pouquinho que eu já percorrei. E agora que eu tenho um pouco mais de informação, eu consigo aplicar um pouco de tudo isso para os novos trabalhos que eu estou fazendo atualmente. Quando eu vou refazer um desenho, independente se eu vou trazer para um vídeo ou não, eu separo em alguns tópicos o que eu poderia mudar, o que eu sinto que seria interessante mexer só de olhar ali para o meu desenho de 2013. Fazer assim me ajuda na organização das ideias para eu saber exatamente o que eu estou buscando na hora de refazer o desenho. Então eu identifiquei ali que a mão estava sem forma, porque caso eu fosse fazer ele na mesma pose, eu já faria por exemplo os dedos com alinhamento diferente, porque a mão nunca fica assim, a menos que você force muito para tentar deixar os dedos desse jeitinho. Aí eu também marquei que o machado dele estava bem flat e sem definição. Provavelmente eu não sabia como resolver isso aqui na época e acabei deixando sem fazer os outros detalhes. Também pensei que os shapes estavam bem genéricos, porque realmente não tinha nenhum tipo de pensamento por trás disso aqui. Destaquei que pela expressão que eu fiz nele, ele é bastante esperto, então esse seria um ponto que eu queria manter nesse novo desenho. A pose dele também acabou ficando bastante estática, assim com um personagem completamente diferente. E aí eu pensei sobre as armaduras serem pesadas demais para um menininho como ele. Claro que poderia ser uma armadura mais leve de brinquedo ou algo do tipo, mas pelo jeito que eu fiz aqui, simplesmente eu pensei nas armaduras como elas são e elas são bastante pesadas. Por isso eu marquei em azul para eu lembrar que eu queria mais tecidos, eliminar as peças pesadas e trazer roupas mais largas e também confortáveis para ele. Vê que com isso eu já tenho uma ideia bem clara do que eu quero mudar. E ao fazer isso eu acabei puxando também coisas que tinha ali e que eu queria manter. E por fim eu peguei a linguagem dos três principais shapes e coloquei duas definições para cada um deles, para que eu pudesse pensar mais neles e decidir o que eu iria aplicar no meu personagem enquanto eu estava desenhando. Também fiz umas notinhas no cantinho da tela dos problemas que eu vi mais destacados ali no desenho antigo, de acordo com as notações que eu tinha feito. Então eu faço isso aqui para me organizar ainda mais. Basicamente foi isso que eu pensei. Agora falando do novo desenho, muitas vezes o que eu faço primeiro é ter o design do personagem definido em uma pose mais estática assim com ele de frente mesmo. Aqui o que eu quero é ver como ele é no geral. E para agilizar eu ando usando recursos de simetria para não precisar acelerar tanto o vídeo, só ajustando de um lado e do outro do corpo para ficar certinho porque realmente não tinha necessidade. Então eu comecei a ir pelos shapes mais redondos para o rosto dele e o shape que forma todo o corpo eu queria mais triangular para trazer um pouco mais de dinâmica para ele. Penso nele como um menino mais rápido também e esse tipo de coisa. Então usar aqui o triângulo ajuda nesse aspecto. Eu quebrei o corpo em três regiões também, usando aquele esquema de pequeno, médio e grande e a partir disso eu consigo aplicar a simetria de pesos e deixar o design do personagem um pouco mais interessante. Provavelmente eu já fiz um vídeo sobre isso e se tiver eu vou deixar a Loh aqui no card. Também foi legal essa parte ser mais triangular porque eu consegui deixar o corpinho dele super pequenininho lá em cima e quando vai descendo a gente encontra as roupas mais largas que dá a impressão de que ele é mais largo do que ele realmente é. Então eu pude deixar a calça bem solta sem perder o shape que eu queria inicialmente para ele que era que formasse esse triângulo aqui. E de restante foi construir um estilo que é confortável para mim e que eu gosto. Mantive os olhos bem grandes, o cabelo na mesma posição, trouxe uma expressão de mais espertinho para ele só que agora ele parece bem mais infantil do que o interior, que era exatamente o que eu queria aqui para ele agora e isso acabou ajudando na hora de identificar que ele realmente é um menininho mesmo. No outro não parecia estar tão definido assim, mas nesse aqui ficou bem mais claro que ele é um menininho ali por volta dos 6 anos de idade talvez. Bom, para o restante da roupa eu estava com muita dúvida do que eu ia fazer porque eu não tinha mais as armaduras dele ali e o pouco de roupa que eu tinha no meu desenho antigo não ia servir e como um dos problemas que eu coloquei ali era sobre a falta de uma história de fundo para ele eu aproveitei isso para resolver todo o restante. Como com certeza eu pensei nele como um guerreiro inicialmente agora eu estou pensando em como faz para se tornar um guerreiro ou algo do tipo porque provavelmente alguém na idade dele não iria para os campos de batalha ainda então teria um processo ele seria ainda uma espécie de aprendiz por exemplo aí depois ele seria nomeado e tudo mais até se tornar um guerreiro ou algo do gênero então foi em cima disso que eu fiz a minha busca depois de um tempo eu cheguei em cavaleiros e nesse link falava sobre o que é um cavaleiro, a história, práticas e outros detalhes também e tinha os estágios para se tornar um cavaleiro foi então que eu decidi um pouco da história de fundo dele aqui no caso esse menino aqui que ainda não tem o nome seria um Pagem então é nessa fase que ele vai trilhar a sua jornada para se tornar um dia um cavaleiro no trechinho que eu peguei o Pagem executa tarefas simples para um cavaleiro que é o seu mestre e em troca esse cavaleiro que é o mentor dele né ele treina ele aí pronto, eu tinha o meu plano de fundo para a partir daqui ser mais coerente e ter mais informações para adicionar mais para frente caso eu quisesse então a partir da pesquisa conseguimos mudar a nossa ideia, acrescentar mais e ter um direcionamento melhor para outras pesquisas então eu consegui buscar algumas roupas, troquei o machado por uma espalha de madeira que seria a arma de treino dele e aí eu fui testando outra pose para unir essas coisas tudo bom, e temos aí o nosso pequeno Pagem como objetivo dessa série é apenas redesenhar e dar uma cara nova para os meus desenhos antigos adicionando as novas skills que eu tenho eu não fui muito a fundo a partir dessa pesquisa mas já me rendeu algumas coisas né então eu troquei o machado pela espadinha de treino troquei as roupas dele agora eu tenho uma história de fundo que se eu quisesse trabalhar mais nele eu já ia poder criar alguns elementos né caso por exemplo eu fosse fazer um quadrinho então eu já tenho uma ideia de que ele quer se tornar um cavaleiro que ele treina então quais são as armas que ele tem ali para que o cavaleiro treina ele quem seria esse cavaleiro como é a relação com os pais dele e outros tipos de coisas então ficaria bem mais interessante ir desenvolvendo quando você tem mais informações e mesmo que eu não vá desenvolver né para uma história e ir progredindo isso aqui eu tenho essa possibilidade porque já está ali um plano de fundo para ele então eu só queria trazer um pouquinho disso aqui para hoje do que eu ando pensando né do que eu pensaria para desenvolver um pouco mais um personagem hoje eu não trouxe nenhum dos redesenhos de vocês né mostrando a sua evolução dos desenhos porque eu não encontrei nenhum lá na tag mas caso tenha postado errado é hashtag desenhando com o Max senão eu não consigo ver então mesmo que você me marque eu vou acabar não vendo porque isso vai esconder lá no meu feed então eu só consigo ver quando você coloca na descrição hashtag desenhando com o Max bom se curtiu o vídeo deixa aquele like para gente aqui no final do vídeo algumas recomendações tem o Wolverine que eu refiz na outra semana e também o desafio né que eu acabei de falar sobre você pegar um desenho antigo e refazer para eu mostrar no finalzinho do vídeo e se ainda não for um aprendiz se inscreva até mais aprendiz e aí e aí e aí e aí e aí